No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma dica maravilhosa para deixar o lixeiro do seu banheiro cheiroso. Essa dica é essencial. É uma dica simples e que você utilizará o que tem em casa. Além disso, é super econômico. Você só vai precisar de papel higiênico e uma essência concentrada de lavanda. Mas no lugar da essência caso não tenha ou não goste, pode utilizar um desinfetante da sua preferência. Vamos lá aprender? Primeiramente, pegue o rolo do papel higiênico e retire um pouco de papel. Em seguida, coloque algumas gotas da essência concentrada escolhida ou do desinfetante da sua preferência no papel higiênico. Fica a seu critério. Coloque quantas gotas quiser. Depois, dobre o papel de 3 a 4 vezes e aplique a essência mais uma vez. O papel higiênico deve ficar bem úmido. Logo após, coloque o papel dobrado dentro do lixeiro do banheiro. A manipulação do papel higiênico vai fazer com que o cheiro de dentro exale por todo o banheiro. Muito interessante, não é mesmo? Obrigado.